Entra lá meu mano, entra lá O link dele é Challenger Oh no 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 E o Centipolo aqui, o cara tem Como é que fala? Um milhão de eco também O troço que eu fiz, tá? Não podia dar sim vez de ser meu time ali, mas foda-se Os cara não veio, eu te tem Não aguento mais esse cara na base Com o jogo já começou Se quer jogar LOL, joga LOL Fica no zap não, velho O troço daí, velho Esse game que eu vou tentar é o famoso Quatro campos gank mid ali Três campos gank mid Blue Sapo galinha, já dá level 3 Pula a parede aqui, ganho com eco Contenta level 2 ainda Depois faço red, porque se eu fizer o red ele pega level 3 Vai ficar mais difícil o gank, tá ligado? Tô indo lá o mais cedo possível Já pinguei minha rota pro meu time inteiro ali Os cara já tão ligado É a maldade que eu vou fazer Se eles prestaram atenção, né? O Shen tá aqui Começou no red, já carinho Nem sabe que eu ardei, tava no zap também No Shen Caralho Caralho, red fedido, quase vindo delta porrada Usar invisibilidade aqui pra voltar os cooldowns, perder menos HP O campo quase reseta, mas ele não reseta, só sabe Caralho Caralho, mais pertinho pra garantir que ele não reseta Se ele reseta, mano Perco muito tempo aqui sem motivo nenhum, tá ligado? Agora galinhas, raves Pegar a pedra pra dar mais rápido aqui Pegar a pedra pra dar mais rápido aqui Mas não vou não, tô muito perto Mas tem que voltar o cooldown Vou de matinho mesmo Não devia ter pegado esse matinho aqui Não precisa perder alguns segundinhos aqui, mas não dá nada Não precisa perder E aí E aí E aí E aí Nós, cara trolar absurdos aqui Salas é muito bom velho E aí Que a cara em fez, ele não fez três campos Eu não posso roubar o blue dele Eu acho que dá tempo, vai Se nem que meu clear é uma bosta, mas vamos ver, né mano Esse lugar vai ser um bom desafio para o Império do Império. Quanto orgulho você é, brother! Se os talentos fossem, talvez você faça um pouco de eles. que deu errado no mid, todo o meu gameplay foi embora, tá aí? Eu tava na minha cabeça que eu ia terminar a clear e gankar mid, no que o cara deu o double kill ali, mano, eu pensei que tá, vou tentar expandir minha vantagem, mas que, mano, não deu certo, tá ligado? Era só eu ter dado full clear e resetado base, que eu tava muito melhor, saca? Vou gankar do top, sei lá, só que o top tá ganhando pra caramba também, né? Já tá bom, bem no game. Agora, como meus campos todos nasceram, eu posso dar outro full clear e resetar base com bastante gold, tá ligado? Vai nascer as galinhas level 2 ali. A pedra level 2 já nasceu, o lobo tá level 1 ainda. Acho que dá suave. Essa é uma hora que eu tô muito vulnerável, se a carinha entrar aqui ferrou, tá ligado? Só que ele não vai pensar nisso, ele não vai entrar aqui. Ele vai jogar como se fosse um jogo normal, ele vai pensar, ah, aqui ela tá fobendo, eu fobendo, acabou de dar B, pô. O cara não sabe que o meu champion morre pras galinhas, se eu tiver fraco, tá ligado? Se eu der um primeiro B, não pegar gold, não pegar nada. Tem que pegar pros caras que eu preciso do meu spike aqui, mano. Quando eu não tivesse aqui, eu não posso lutar, velho. Reca descendo o bot. O cara tá com 12 de farm à frente, só porque ele roubou o meu blue, tá ligado? Tive só dado full clear, dado B, ele tá suave, mano. Tentar o gank bot. Eu tô pingando pra você sair, cara. É uma vida que eu não posso ainda. Ainda bem que os caras estão trolando absurdos ali, velho. Os caras são muito bons, velho. Ou esse carinha é muito ruim, né, velho? Sei lá, velho. O cara tem 4 milhões de gank e tá perto do Gundive. Tipo, o cara é tão bom de gank que ele fala, tá. O cara tá exatamente no range de da Dive, vou da Dive. Aí, tipo, o Echo errar uma skill não dá certo, tá ligado? Ou ele errar uma skill não dá certo. Eu acho que ele não fez o Aronga, ele fez. Pai, eu vou aqui, hein, mano. O que é que o Jhin Flash é identico para mim? O Jhin Flash. O Jhin Flash era só sair, cara. E deram um overzinho aqui, hein, mano. Deram um overzinho aqui, mano. O Jhin Flash era só sair, velho. Agora tem que pegar essa wave aqui, né, velho. Mas foi ruim isso aqui, mano. Papo reto. O que? Na tanto de que os caras fizeram aqui, mano, é só eles vêm embora, tá ligado? Tá tudo certo já, velho. Tipo, o Jhin tava com um terço do HP e eu penei pra matar ele, tá ligado? De tão fraco que eu mexei em early game, né, velho. Tipo, o cara roubou meu blue nessa brincadeirinha aqui, mas vamos ver, né, mano. Vamos descobrir. Agora que eu tenho um pouquinho de detalhidade, eu alcancei o cara em farm, em level, posso começar a dar meus homens, tá ligado? Meus ganks. Como eu tenho uma chance de eu ter roubado o blue, eu vou botar a fé que ele roubou, e vou dar meu full clip de sempre pra baixo novamente, tá ligado? E se eu chegar lá e tiver o blue, melhor, tá ligado? Se eu chegar lá e não tiver o blue, ok também, não perdi muita coisa. Se eu continuar reedutando meus campos, coisa que eu acho que o Recaria não tá fazendo tão inficientemente quanto eu, mano. Ah, ele fez drag só, velho. Vem pra não me guardar aqui, mano. Porque ele pode dar em vez de lá agora. Olha aqui, pelo menos, cara. Passa lá, velho. Isso, mano. Vamos jogar pros caras, velho. O Meco tá top, cara. Vou pegar ele voltando ou não vai voltar, né, mano? Não vai, né? Level 7 também tem ult. Não vou subir top, cara. Se chega lá, um dano suave, mano. Os caras não tem arauta, não tem nada. O creep bot pegar level 6 aqui, é isso, mano. Essa é a call. Dindo tem flecha, eu tenho flecha. Esse é o tipo o game que o cara tá com o Juggler muito early game. Ele faz muito mais do que eu, tá ligado? Que é o Recaria, tá ligado? Ele já deu uns 8 ganks, só não tá estompando o game, porque ele é ruimzão, mano. Papo reto. Papo retíssimo. Tem mais meus campos, cara. Me recusse é daqui, velho. Mas é errado, porque vai estar do sapo. Ah, mano, era só ir, velho. Papo reto. Papo reto. Papo reto. Papo retíssimo. Acabou que eu nem tirei a Ward, porque eu tentei continuar ali, velho. Não nem dá pra eu voltar ainda, tá ligado? Toda que essa pink da Nami foi muito bosta aqui, velho. Tinha que botar uma pequena aquela bush, que se os caras vão tirar a pink, eu cobro os caras, tá ligado? O Reca só. Dando permagan, que dando tudo certo ali, velho. Eu sou um grande por fazer o tempo. Nice, sabia que a gente ganhava. Cuidado com o que o Echo aqui. Ele pode dar pena a gente aqui, hein. Ele vai lutar, ele vai lutar. Ele vai lutar. Ele vai lutar. É isso. Elas quase ninguém faz, é isso, mano. Ficar acompanhando... Sombrinha do Echo, mano. Os caras pingou minha, eu vou vazar, mano. Posso morrer pro Sabot Lane, não, mano. E agora começou o game, cara. Eu tenho Eclipse. Aí não, pô. Aí não, pô. Aí fodeu. Isso, olha. Os caras se perderam ali. Ah, eu tinha Flash trolei. Joguei mal, mano. Se eu for lá, acho que ele segundo tiro, eu saia vivo. Porque eu joguei mal, joguei mal. Dá pra sair vivo ali fácil, mano. Fazendo o básico. Aquele negócio também, eu não ligo muito de morrer e não gastando Flash, porque eu gosto de gastar Flash pra pegar a kill, tá ligado? Aqui eu trolei de tentar daqui dentro, tá ligado? Era só ter saído e dar do B num lugar mais safe. É pra isso que dava tempo, tá ligado? É quando o cara pingou, os maluco já tava no meio do caminho, mais ou menos. Novamente, o Clear e Bot, mano. A Kiana, ela é muito melhor do que o 9 de suas espadas. O que ele tá fazendo isso aqui, velho? Se ele entrar lá, ele só faz, foda-se, cara. Tipo, isso que eu falo, mano. O cara já deu... Já se matou três vezes que nem um Bronze, esse Recarim. Ainda tá 20 de farm na minha frente, tá ligado? Tipo, os campeão que é muito meta, velho. É muito difícil pra Kiana, velho. Esse campeão é muito early game, saca? Isso aí, eu nem acho que o Recarim escala mal pro tanto que ele é early game, tá ligado? E às vezes já ele afastou esse boneco um pouco e ele não dá tanto dano. Tipo, aquela troca no rio ali, o psico tava morto, só que invisível. Dei uma andadinha pro lado e o cara completou ali, o Salia joga muito. Eu tô lancando só porque, mano, é um Shen, ele sai muito fácil. E, mano, o que o Shen quer fazer não é carregar a partida, é tirar pressão, tá ligado? O Shen pode tá forte, mano. O negócio do Shen, ele é um suporte, velho. Esse que é a troca, velho. O Shen é um suporte, mano. Não vou fazer esse Arato não, eu vou gankar bot, cara. Se me desculpa, velho. Zero sentido desse Arato com ser morto aí, eu Recarim no mapa, velho. Ainda não é minha vez no game. Minha vez no game com dois itens. Com dois itens, aí é minha vez no game e acaba a vez do Recarim, tá ligado? Tem que saber respeitar a vez do campeão dele, tá ligado? Se acertar o gank bot aqui é drag, tá ligado? Eu vou tentar ir pela lenda dessa vez, mano. Esse lugar pode usar um reshaping. Mata os Minion, mata os Minion. Eu não gosto de empatia. Outras pessoas precisam ser melhor. Eu falei, mano, é só fazer as plays no seu tempo, respeitar essa vez. Os caras tão, tipo, me pingando absurdo. Tipo, mano, Recarim ganco oito lanes e você tá farmando assim. Só que, né, tá ligado? Só Recarim, velho. Lógico que eu tô farmando, cara. O champion do cara dá um pau no meu early game, velho. Vou respeitar ele, velho. Não ligo de perder um pouquinho aqui, mano. Passar as plays garantidas com o flash. Os gankzinhos dão certo, tá ligado? Aí é outro jogo, mano. E é isso. Free drag aqui. Já dou uma olhadinha, vê se tem um campo aqui pra eu tofogar pra eu posso. Tem um campo sim, tá? Aralto, jogou bem, ele me deu outro. Eu peguei um objetivo e ele pegou outro, tá ligado? Se na play bot, fez na play top, tá certo? Só que o que que isso me pode fazer? Se os caras não virem me matar aqui, mano, o que eu posso fazer? Eu posso roubar o jogo inteiro desse cara, tá ligado? Os caras tão só se pingando. Vou montar os dois, porque tá chato já. O cara full tiltado, achando que eu tô jogando mal, achando que eu tô jogando mal bem, tá ligado? Eles só não entendem do jogo, mano. Infelizmente. E agora, mano, é Regank bot aqui, hein, mano. Onde que a Nami tá? Tá, meu Qzinho não tirou a passiva do Arongueja aqui. Mas é Regank bot, mano. Fui. Out do Shen, isso aqui. Ah, velho. Papo reto. Essa skin do Shen, essa Infernal, é muito sacanagem, cara. Pô, eu achei estranho que ela pegou um shield do nada, mas eu juro que eu não entendi que era out do Shen, tá ligado? Eu juro que eu não entendi, mano. Tanto que eu continuei batendo nela, tá ligado? No segundo que Shen luta, você só vira pra trás e sai andando, tá ligado? Por isso que demora uns 3 segundos pra sair out dele. Justo pra você ter esse tempo de ir embora, tá ligado? Real, só continuei porque eu não enxerguei que era out do Shen, não percebi, mano. Se fosse o Shen padrão, com o som padrão ali, era 100% eu pegava esse aqui, mano. Mas eu acho que o Sairas ganha skill. Ele tem out do Echo, velho, o W dele. Eu vou chegar. O Sairas cobre, o Sairas tá jogando bem, ainda bem, tá ligado? Se os caras tá se dando um x1 ali, era GG. E aí todas essas plays que o Echo fez, o Sairas não teria cobrado, tá ligado? É isso de mais ele matar todo mundo. Opa. É, peguei uma kill de graça ainda, o Urso. Vou tirar meu full clear aqui. Esse full clear aqui eu acho que eu já fecho é, Moramana. Me spamando os dois aqui juntinho, porque o cooldown deles é sincado, certinho, tá ligado? É exatamente o mesmo cooldown sempre, com a certeza. Exato, tanto que o cooldown nem desce com leve, é sempre igual. Perfeitamente sincado os cooldown aqui. Vou pular isso aqui. Nice. Queria pegar a graminha ali. Pra quem não sabe, mano, é o jeito que eu... Tipo, às vezes eu caço skill, e aí skill sai de uma vez, que é o Quick Cash, né? E às vezes ela sai com aquela mirinha, que ele não fez agora assim, ó. Tá vendo? Essa aqui é a Bind que eu botei pra, tipo, se eu apertar shift, a gente apertar skill, ela sai como não Quick Cash, pra poder ver o indicador, tá ligado? E se eu não apertar nada, ela sai direto. Eu queria que tenha alguém tão perfeita como eu. Não tem flash, não é da kill, né? Hum, smitei, velho. Não smitei, mano. Se eu smitei, ele tava morto. Mas que negócio... Esse aí mesmo, esse aqui foi nerf dif, mano. Se não fosse o último nerf da Kiana, era aqui o 100% aquilo ali, velho. 100%. Agora, aqui a minha botinha deu uma trolladinha básica, que deram, né, velho. Nerf dif aconteceu, mas que os caras morreram sem matar ninguém, eles fizeram isso, mano. Deixa eu amor a mana aqui. Recarim Challenger. Eu queria falar aí, mano, os caras fazem item, full tank, o cara é uma máquina de combate, perso. Esse game eu vou precisar fazer Serilda e Cutelo, mano. Senão não tem jogo, velho. Tem um Shen e um Recarim, tá ligado? Ou Yakov vai fazer zona. Fala que o Yasir te ultou, tá ligado? Tipo ele não entender que eu tô jogando pro mid, pro bot esse game e ele te ultou, velho. Só isso. Ele tá perma se matando, sem motivo nenhum, tá ligado? Ah, velho, o cara tava aqui, hein, mano. Só que eu vou saber, tá ligado? Quando o bagulho me deu visão, porque eu tava no ar, ali é até demais já. O que pode fazer para mim? Criar minha jungle aqui, até ter... Até ter... Como é que eu falo? Minha ult, né? E aí, é isso, velho. É o que tá tendo pra hoje. Que eu garanto o drag, hein. 15 sec, guys. Futei os três ali, muito bom, mano. Vou matar ninguém não, Ekko. Tô na sua aí. E cheio, tô sozinho agora, né, mano. Tô na sua aí, mano. Clean. Clean, 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 clean. Aquele flash aqui, ele que ultou os três, foi clean do clean. E agora? Os caras podem me pegar, por quê? Porque eu tô 6 barra 2. Já tô passando a carinha em dano, em presença de mapa, tá ligado? Eu vou fazer a minha serilda aqui, suave. Pendo tranquilinho, né, mano. Se ele pular aqui, ele rouba, hein. Tem smite. Suave. Ai, o cara tem muito meu speed. Uh! Pô, o cara me matou. Eu realmente não pensei que ele ia grudar em mim, não ia sair nunca mais, velho. Mas ele tá muito forte, cara. What the fuck, velho? Mano, o cara correu muito, velho. O cara não me soltou mais, velho. What the fuck? Mas enfim, né? My bad, né? Eu acho. Eu acho, né? My bad, eu acho. Foi estranho isso aqui, mano. Mas realmente não precisava, velho. Só dar mais um terminal full clear aqui. E pegar... Período fechado, né, mano? O my bad isso daí. Mano, como eu não spikei, eu só vou spicar quando eu fechar a serilda, mano, nem eu comprar isso aqui, velho. Não vale a pena. Eu compro um desse. Dou full clear. Não, não, aí não, pô. Aí esses caras tão de brincadeira, que é a brincadeira aqui, pô. Muito cedo isso aqui, pô. O nome tem ult. Salar tem ult do Echo, tá ligado? Eu tô chegando de ult, pô. Não tem que eu tá exigindo. Olho. Meu Deus. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto